Pegou! Pegou! Francis! É! Ah, escapou, velho! Fila da mãe! Fila da mãe! Tem comparação com o naré azul, esses outros peixes aí, não chega perto desse bicho aqui não, velho! Olha a onda, olha a onda! Pegou! Meu Deus do céu! Escapuliu, velho! Não, tá aqui, tá aqui ainda! Escapuliu! É porque tem muito, tem muito! Cara! Que coisa gigante, velho! Não acredito que eu perdi esse peixe não, velho! Esse era 70! Olha, 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 olha o tamanho! Olha o tamanho! Meu Deus do céu! Olha! Nossa, pegou! Minha Nossa Senhora da Penha! Sobe, filho! Sobe! Olha! Sobe! 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 Não, não, pro fundo não! Pro fundo não! Minha Nossa! Que porrada! Meu Deus do céu! Não! Não! Não, não toma uma linha não! Já achou! Ah! Já achou um pau! Volta, filho! Volta, 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 volta! Que que eu não consigo te mexer! Volta, 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 volta! Volta! Escapuliu! Escapuliu! Escapuliu e me largou a escala ainda! Puta, velho! Não fez fácil, velho! Cara! Que monstro! Eu peguei de frente! Que monstro! Que monstro! Que monstro! Que monstro! É muito pau! É muito forte, velho! Olha o molinete como é que tá! Olha! Olha! Tinha que cortar o dedo, velho! Tá aqui ainda! Não escapuliu! Mas acho que eu vou lá! A varinha toda embordocada! Aí! Essa linha bem esticadinha Que ela solta problema! Quer firmar no caiaque? E aí! Pegou aí? Tu tá filmando? Tô! Tu tá filmando? Tu tá filmando, meu irmão! Que monstro, hein? Caraca! Meu irmão! Pronto! Se vira com ele aí! Que isso! Alinha! Alinha! Que lapa! Olha a cor desse peixe! Medi a criança! Boca fechada! Rabo esparmado! Boca fechada aí! Rabo esparmado! Sessentinha! Sessentinha! Agora eu vou soltar o bichão! Um bicho estupro! Merece demais! Tá querendo escapulite? Tá querendo escapulite da hora! Olha! Olha o sol! Deixar ele no sol aqui, ó! Ehi! Coisa linda! Vai! Vai simbora, meu filho! Vai simbora! Vai simbora, garoto! Show, meu velho! Tamo junto! Foi esse do peixe que deu serviço! Bora! Pegar mais! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Rapaz! Peguei um bonitinho aqui, cara! Estourou do lado, meu irmão! Quase me matou do coração! Peguei um bonitinho aqui, cara! Não é gigantão não, mas ele estourou do lado! Calma, garoto! Caramba! Caramba! Que lindo, cara! Olha só! Ainda tá na fase paca! Lindo, lindo, lindo! Vamos soltar ele aqui onde ele pegou! Bem onde ele pegou! Vai simbora! Ai, simbora! Pegou, pegou e é lindo, lindo! Ei! Francisco! É bonito! Meu Deus! Nossa Senhora, é bonito! É bonito, é bonito, é bonito! É bonito! Pegou? Piraram o cu? Não, pinimão! Só que já enrolou em um trilhão de pau aqui! Tá ainda? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ai, caraca! Tá aqui! Uh, rapaz, não corta meu dedo não! Tá aqui, tá aqui! A briga tá acontecendo ainda! Ai, ai, ai! Cara, enrolou ali na minha mão! Isso não é bom não! Esse rapaz é grande, velho! É grande! É grande! Olha só! Calma, calma, calma que você vai quebrar a linha, filho! Ele achou outro tronco aqui! Ele achou outro tronco aqui, tá fácil, né? Só tem tronco aqui! Eu vou te soltar, filho, eu só quero voar os cabras lá! Nossa, você é grande! Ele é grande? Tá aqui na frente, só atirar daqui! Ai, tem uma pontinha aqui! Tá aqui! Nossa, tá na verdade! Tá me montando o canivete, pelo visto! Porque senão eu já tinha ido embora! Mas ele tá brigando ainda! Caralho, tio! Vai aí, caca o papai! Caralho! Como é que fala? Toma! A garateia como que abriu toda, velho! Pensa um alicate que ele vai detonar meu dedo todinho! Grampa ele aí! Pronto! Rapaz! A garateia da frente abriu! Ah! Tá gravando aqui a minha? Tá! Tá piscando! Olha aí! Resultado! A de trás abriu também! É? Abriu as duas! Vamos lá, vamos medir e vamos soltar! A linha tá agarrada aí! Não! Rabo aberto! 61! É! 61! Vamos lá galera! Soltar o bichinho! A noite já! É a noite que arrumou essa confusão toda! Isso aqui é uma brincadeira! Quem pegar os maiores vai ser só servido! A outra dupla que tá pra lá vai ter que fazer jantar e tudo! Vamos ver se esse aqui consegue garantir que a gente não faça o almoço! É um jantar né? Tá garotão! A gente se embora! Show show show! É agora a gente não pega mais nenhum porque já escureceu né? Mas pelo menos garantir um! O seu pequeno deu quanto? É muito ruim! É muito ruim!